Música RapFunk, Coab Monk Coab Raposo, com lá com o nós cabuloso Parque B do Butantã, sem parar de fã Boa vista, tem louco na pista João 23, também tá na vez Paulo VI, tá boa dor, vários loucos, sofredor São Jorge, a rapa se envolve, é nóis que tá Jardim de Abril, Cambará, Jaqueline, Taboão Vários menino bom, bom vá, São Domingos, Tóis que é Vila, Sona, Jabaré, os guerreiros tão de pé Sapé, Rio Pequeno, 1010, São Remo, Lobozaço Conceição, Santa Maria Na correria, Suave 21, P.A. Cotia Na correria Trem das onze a Donirã Oitavo anjo a mentição Sambita, Sereno, Tantan E eu também sou Bambambam Robin Hood, Bom Dia, Beatinã O clã da Vila, Divã, o Temclã Submundo, Cidadã, Bicadinha, Jaçanã O meu pai, Bué, Bubu, Tantan Olhe, 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 Olhe Produções Elice Vic Negro DJ Léo Travando Rap O meu bairro é O meu bairro é O meu bairro é O meu bairro é